Fala aí gurizada, tudo bom? Olha só, olha só, vou jogar churro de bicho aí, pelo jeito o jogo tem que, tem que achar um tesouro aí, tá? Então, vamos ver, aí tem alguma coisa ali, ó. Bom, hum. Tem um papel aí de, não sei. Pô, que pedido aqui, olha. Peraí que vai mexer isso aqui, velho. Olha esse mexigo, velho. Tia cagão, sem exceção. Como é que não mexeu? Opa! Ninguém quebrou alguma coisa ali. Tem um papel aqui, olha. Olha lá, olha lá. Oi? Que isso, velho? Olha, esse é um manequim, ó, velho. Tá pelado. Aoooooo, potência! Eu abri ele. Tô brincado. Não, por aquilo lá. Oi, quem foi isso? Ai, que susto! Tô brincando. Uh, bicho. Beleza. Tá, mas não pode. Vou pegar o elevador que eu vou pra casa. ali 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 até alguma coisa nossa bicho fechou a porta vaza 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 caraca nossa banheiro susto caraca vamos fixe aí vai aqui, vai com papel só coi 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 O que é a chave? A chave da cozinha. A chave da cozinha. Tem que estar escondendo o piso. Abri, abri. Corre, abri, corre. O bicho estava aqui antes. Um pedaço aqui. Corre. Corre. Pega ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que ir embora. Será que é só um velho? Não sei Será que não anda? Não sei se você não anda Opa Olha, chato, chato Car Depósito E vou lá embaixo Ah, não é chato Opa Preciso de uma chave Olha só Então tá, grisado Preciso de uma chave para abrir aquele lugar lá Eu acho que é uma solitária Já avisei que vai dar merda isso A chave Eu vi a chave ali Vem cá, vem cá Ah, bichinho Seu safado A chave tá ali, gente Ah, é Chave ali, ó Ali, ali, ali Agora sim Ou, o bicho tá ali, ó Corre, corre Isto de uma chave Subiu para ele cria Eu vei. Los eu saúl no chave para ele cria Seca E aí, bê E aí, caramba! Nossa, olha lá! Essa criatura não é humana, é sério? Preciso de uma chave, olha aí, olha! Cara, o seu caminho aqui é apertado, não tem como dar uma olhada nesse bicho aí! Olha aí, olha a chave! Essa é a chave que eu fiz aqui! Minha mãe do céu! Nossa, tu é feia! Trudei! Nossa! É por cima a chave! Ah, vai! É mesmo? Porra, minha! A valla levando o corpo... É o açougueiro, tá vendo? Tem, ah! Então, vamos, vai! Vamos ou, vamos, vamos! Vamos lá! Vamos lá! o que é que é o pé? foi com o pé? o que é que foi? o que é que nós temos? não entendo o que é e não tem que ser e não tem que ser não é? não é? não é? não é? não é? O que é que é isso? É melhor. Fazemos a chave Se inscreva no canal, ative o sininho. Vou pegar a chave, vou pegar a chave. Váquio, asshole F***, f***, f*** 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 Vágonha Vágonha F*** Vágonha 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 Opa Passei Adeus Vagabundo Bora, bora, bora Só passa, só passa Caramba, velho Tá tenso Agora é o jack stripador A lágrima A lágrima F*** Tá, aqui tem coragem Tá, aqui tem coragem A lágrima E aí Seja A lágrima Criada Tla A CIDADE NO BRASIL Nossa... Aqui... Não vai lá. Quase que seja possível. Tá aí. Acabou, mano. Acabou. O cara não achou o tesouro tão... Ah, sei lá, né, velho. Acho que é isso aí. Terminou sem graças, tá? Valeu aí, gurizada. Foi tenso, tá? Vou lá trocar a cueca que melhou tudo e... Ó. Então tá. Valeu, tá, gurizada. Até a próxima vídeo.